Oi, pessoal do Verum, tudo bem? Hoje o nosso trabalho vai ser mais focado na parte de mobilização de coluna, tá bom? Então, a gente vai usar a parede como nosso apoio. Eu vou sentar encostadinha, encosta bem o bumbum na parede, estico as minhas duas pernas, braço esticadinho, dedão para cima. Eu vou desenrolar na minha coluna, encostando toda ela na parede, encosto ombro e escápula, subo o braço, esticadinho, volto e desencosto, vou lá na frente. Volto, encosto, coluna, toda a vértebra por vértebra, apoio o ombro, escápula, subo, forço e volto. Vou fazer dez vezes. Próximo exercício, vou afastar as minhas pernas, mantenho o bumbum bem apoiadinho e toda a minha coluna. Posso usar o joelho como apoio. Forço o joelho lá no chão, fazendo força para te empurrar para a parede. Afasto o braço, rodo sem tirar o bumbum na parede. E volto. Forço e volto. Vou fazer dez de cada lado. Descanso um pouquinho, mais dez. Ok? Próximo exercício, vou deitar de barriga para cima e mantém os dois joelhos dobradinho. subo, vou subir, estico as duas pernas e volto. Subo, estico as duas pernas e volto. Mobilizei a parte mais de cima da coluna, torácica e cervical. Agora, vou mobilizar a parte mais de baixo. Então, eu vou subir o quadril e volto. Quadril e volto. Nós vamos fazer dez vezes. Descansa um pouquinho, mas dez vezes. e mais del menos. e mais do menos de baixo. Ac steppi.